Na aventura de hoje galera, o Hulk vai acabar se apaixonando pela She-Hulk E a responsável por tudo isso vai ser a bruxinha Ravena dos jovens titãs Fica no vídeo até o final pra conferir essa história e ver como que o Hulk vai solucionar esse problema Ai amiga, você viu essa foto nova aqui no Instagram do The Museum? Deixa eu ver, pera aí Nossa, que demais Ai, esses homens tão barbas e super grandes, eles me deixam assim toda... Ai, eu quero beijá-los, isso que me deixa Eu vou parar de ver porque senão eu vou ficar louca Não, eu quero ver mais, pera, nossa, olha que coisa boa Amiga, se compre Ai, que like, que like, que like Ai, é verdade, né, eu tenho que me controlar E o seu bofe, cadê o Hulk? Ai, o Hulk eu não sei onde que ele tá, ele tá meio estranho ultimamente Sério? Por que ele anda estranho? Ai, não sei, ele anda mudando de cor Ih, esse negócio de Pride aí, força Pride colorida Filha, ele é esse aqui, hein? Ah, não, não, tá doida, eu acho que não, você tá falando coisa com coisa Ah, não sei, mas ei, eu fiquei sabendo que ele tinha pegado o sífilis, o sífilis Hulk, o sífilis Ah? É esse mesmo Eu não quero nem chegar perto desse quilandão que vai que eu pego essas duas, essas galéias Isso aqui, seu correndo, ela é uma doida Ai, ai, deixa eu ir atrás do Hulk Ai, ai, eu acho que eu vou atrás do Hulk agora Porque ele é meu real crush E por mais que eu esteja estranho, eu tô super afim dele Ai, deixa eu ir atrás dele Galera, parece que este Hulk está atrás do Hulk Porque parece que eles não estão namorando ainda Mas o que ela não espera é que o Hulk, ele fez umas mudanças no seu visual É, eu não sei se ficou bom Fica no vídeo até o final pra conferir essa história Ah, é complicado, né? Esse negócio aí de relacionamento é meio difícil Mas bora ver o que essas meninas vão fazer Ai, Hulk está muito mais maneiro agora que o Hulk fazer tatuagens e esses espinhos maneiros Hulk agora ser O que que está fazendo esse carro da Everest da Pau, Patrão? Hulk esmaga Malditos Ah, ah, ah Wishy Hulk Ah, que coincidência você passando aqui, nessa rua Coincidência nada Difícil eu te ver por aqui agora Você está tão igual sempre Nossa, e você está tão diferente O que que você fez? Peraí, eu não consigo ver Peraí, deixa eu olhar pra ele Hum Ah Te sei HULK DEIA Olha só, Shihulk Desde que o coração do Hulk foi quebrado Hulk se tornar muito mais radical e bolado Nossa, tá reparando mesmo Você parece que você está mais radiante Eu gostei do seu novo visual Ficou lindo Hum, agora Hulk ser musculoso e Hulk ser da paz Como você pode ver Não, Hulk Você não está sendo da paz Você está destruindo tudo A gente podia, sei lá Tomar um sorvete O que que você acha? Ah, olha só Shihulk Não é porque você está com 100k de seguidores no TikTok Que você é a última bolacha do pacote Sua biscoiteira Eu não quero saber de encontro coisa nenhuma Você já me abandonou uma vez E não vai me abandonar mais uma vez Tá me entendendo? Não, não Não me dá um fora Por favor Tchau, sua trouxa Lásbigoia Ah, Hulk não gostar de mulheres assim Mulheres assim tem que levar pé na bunda Ai, ai, eu não acredito Eu levei o fora do Hulk Não é possível Que ódio O que que eu vou fazer? Mas eu já estou toda arrumada e bonita Ah, pera, pera Eu acho que eu tive uma ideia Eu acho que eu vou ligar para a Ravenna Ela vai tacar um feitiço nele Ele vai querer ficar comigo Eu tenho certeza Eu vou ligar para a Ravenna agora Que isso, Ravenna Eu estava pensando em você agora, garota Peraí, deixa eu tirar o seu comprimento Peraí, deixa eu tirar o seu comprimento Peraí, deixa eu andar Porque aqui a gente já ficou muito Vem cá, vem cá, vem cá Ai, vamos, vem Ai, eu preciso muito da sua ajuda, mulher Ah, você chegou primeiro que eu Claro, eu sou mais rápida Mas olha, você vai me ajudar, né? Ai, mas peraí, amiga Você quer ajudar para quê? Não me diga que eu com o Bop Ai, você acertou Você é muito boa nisso Sabe o que é? É que é assim Eu sabe que eu chamei o Hulk Para tomar um sorvete E depois a gente ia acabar dando os peixinhos Porque eu dei um crush por ele muito forte, sabe? E você não sabe o que aconteceu Ah, o que que é? Ih, tá nervada, tá maluca O que que aconteceu? Ele me deu um fora Ele não quis ficar comigo Joga, como assim um homem nega Uma mulher bonita e poderosa Ele me deu um pé, né? Ah, você acredita? Ah, mas é piraca Sabe o que merece? Um feitiço Isso, era isso que eu ia te pedir Eu preciso que você lança fora aqui Catiço do catiço Faz a dancinha que você faz Vou fazer isso Vou pegar o Hulk de jeito na minha catiça Isso E vou fazer ele pe... Aí, rai Pronto Com certeza que ele vai ser seu Ele já tá catiçado? Já Tá todo catiçado Então... Vai, vai, vai Eu vou passar o meu chuchu e chuchu e vou lá Ai, de tudo Galera Vocês entenderam o que ela falou? Eu ouvi alguma coisa de linguiçeta Linguiça e Hulk E catiço e... Feitiço e macumba O que será que a Ravena Bruxinha fez com o Hulk? Será que ela jogou uma macumbinha super louca nele? Pra ele se apaixonar pela... De Hulk de novo? Ah... Malditas A Hulk estar andando na rua Hulk... Hulk apaixonado por Ch-Hulk Ai... Caramba Por que Hulk dar fora nela? Não, não, não Ai... Algo aconteceu com a mente do Hulk Alguma coisa aconteceu com a cabia... Ch-Hulk estar ali na frente? Hum... Oh, lá em casa, hein? Ah... Que isso, Hulk? Para com isso Isso é uma coisa feia de pedreiro Ah... Oi Você está sofiando pra mim? Antes... Antes de qualquer coisa Hum... Hum... Ah... Que isso? Mas você me deu fora quase agora E agora você está me beijando? Ai... É porque, sinceramente Eu... Eu... Ai... Eu me apaixonei do nada Eu não sei nem o que que houve Ai, eu sei Eu sei o que aconteceu Eu posso te contar O que? O que que houve? É porque eu sou linda e maravilhosa E a sua ficha caiu Não foi? Ah... Deve ter sido Mas tem alguma coisa de estranho Ah... Cabeça de Hulk está bizarra Não tem nada de estranho não Bobinho Vem cá Me dá mais um beijinho Ah... Ah... Hum... Peraí, peraí, peraí Agora... Agora eu quero tirar uma foto Para mostrar para minhas amigas Ah... E aí Está aqui na minha mão o celular Ó Fica bem Exibida Ah... Eu te dei uma fotinho Ah... Ah... Não, eu não gosto dela Eu não gosto dela Eu te amo, Shiel Eu te amo Ah... 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 O que aconteceu com o Hulk? O que aconteceu com você? Você voltou ao normal, Hulk Sim Hulk não está mais bolado Hulk está normal Não pode ser Hulk não te ama mais Hulk não quer mais você Hulk odiar todo mundo Não, Hulk Volta aqui Volta aqui Ninguém consegue colocar feitiço em Hulk Depois dessa Hulk te odiar, Shiel Hulk te odiar para sempre Tchau Não, cara comigo Vem aqui Ai, mulher assustada e maluca Galera, olha só que loucura que aconteceu aqui O Hulk conseguiu pela sua própria mente Tirar o feitiço da bruxinha E ele voltou a ser o Hulk que ele era antes E derrotou aí o seu amor pela Shihulk Valeu a pena Espero que vocês tenham se divertido nessa brincadeira Até a próxima e tchau Tchau Tchau